Hoje eu vou te encontrar, fazer você ficar daquele jeito que a gente se amava De bola, vem, de bola, vou te machucar daquele jeito que tu gosta De bola, vem, de bola, vou te machucar daquele jeito que a gente se amava Minha senhora, você sabe derrotar, fazer qualquer coisa pra jogar Minha senhora, você tem meu coração, tem muita pressão Vá cacadinhas, óh, 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 óh